Oi! Percebo por aqui? Dando continuidade ao combo respiratório, síndrome brachiocefálica, hoje vamos falar da primeira alteração específica, estenose de narina. Ah, quer saber mais? Então fica aí, assiste que você não vai se arrepender. Bom, primeiramente é auto-explicativo o que é uma estenose de narina. Estenose é redução, achatamento. Então a estenose da narina é a redução do ósteo da narina. Logicamente, isso vai gerar dificuldade para a passagem, para a entrada de ar. A narina do cão é composta por três cartilagens. São elas a dorsal lateral, a ventral lateral e a acessória. E a conformação dessas cartilagens vai gerar uma abertura maior ou menor da narina. Pacientes que são brachiocefálicos, eles têm essas cartilagens mais alongadas e curtas. E isso vai diminuir a abertura. Ou seja, enquanto um cão com o focinho normal tem uma entrada de narina parecendo a entrada de uma tomada cilíndrica, aquela com dois furinhos, um paciente que tem estenose de narina parece aquelas tomadas, não sei se vocês são dessa época, daquelas entradas achatadas. Vou colocar a foto aqui para vocês verem. Você é dessa época? É mesmo, mas tem muita gente do meu público que só sabe a tomada assim, aquela assim. Mas eu estou fazendo analogia com a tomada ou assim, ou assim. É importante quando a gente fala sobre atrito do ar entrando, se espremendo num espaço bem pequeno, como é o caso da estenose de narina, a gente lembrar da lei de Pozzelli. A lei de Pozzelli, ela diz que o ar que passa em um determinado espaço, determinado diâmetro, ele tem uma resistência X. Se eu pegar esse mesmo diâmetro e diminuir pela metade, a resistência desse ar aumenta em 16 vezes. Então imagina, o paciente que tem uma estenose de narina, ele já vai ter um atrito, uma resistência de ar muito grande. E qual que é o problema disso? Que toda vez que ele respira, faz um esforço. Isso vai gerando inflamação, edema das estruturas que estão abaixo da narina, que estão mais internas. E isso já vai gerando uma série de alterações da síndrome braxefálica, que eu falei já. A gente fez um vídeo introdutório, então a gente não vai falar de novo as informações introdutórias. Vai nesse vídeo, síndrome braxefálica, clica aqui, que você vai ver esse vídeozinho, vai ficar bem mais preparado para ver esse aqui agora. Esse é específico da estenose de narina. O paciente com estenose de narina, ele tem também, assim como os pacientes braxefálicos, estertor respiratório, por quê? Porque o ar passa com dificuldade, esse atrito que eu acabei de falar, isso vai gerar barulho. Esse paciente também pode ter intolerância a exercício, pode ficar muito de espineio, com dificuldade respiratória e sempre com a língua para fora, por quê? Dificuldade de respirar pelo nariz, não consegue trocar calor com o ambiente, ele vai fazer isso pela boca. Então, principalmente em dias muito quentes ou até em pequenos esforços. Em casos mais graves, esse paciente pode ter apneia do sono ou cianose e até desmaio. Para fechar o diagnóstico de estenose de narina, é visual. O médico veterinário, até você mesmo, observando o seu cãozinho ou o seu gatinho, porque sim, no caso de pacientes cães predispostos a ter estenose de narina, são os braxefálicos, budogues, shih tzu, liasa, pug, entre outros. E no caso dos gatos, o exemplo clássico é o persa. Então, você observando o seu cãozinho, você consegue ver se ele tem ou não estenose de narina. Mas é importante, quando você levar no médico veterinário, você relatar o que você observa de alteração. E esse médico veterinário, fazer a avaliação clínica minuciosa. Porque, gente, a síndrome braxefálica, ela vem com uma série de alterações. Toda vez que a gente fala de uma síndrome, a gente está falando de um conjunto de alterações que gera uma doença. Então, às vezes o paciente tem estenose de narina, mas esse não é o único problema. E, às vezes, não é nem o pior problema dele. É importante pacientes que têm estenose de narina também passarem pelo exame de laringoscopia ou laringotrachobroncoscopia, para ver se tem outras alterações características da síndrome braxefálica. O tratamento, ele é conservativo e cirúrgico. Como eu já falei do tratamento conservativo, no vídeo introdutório da síndrome braxefálica, eu não vou repetir, é o mesmo. Agora, o tratamento cirúrgico, no caso da estenose de narina, é a rinoplastia, ou seja, a plastia das narinas. Fazendo cortes. Aí tem várias técnicas. Tem técnicas que vão fazer um corte da extremidade das cartilagens da narina, outras que fazem da região mediana da cartilagem e depois une, mas todas com o mesmo objetivo, aumentar o diâmetro da narina. E fazendo isso, o paciente vai respirar melhor. Raramente, esse paciente tem apenas a estenose de narina. O mais comum é que ele tenha outras alterações. Mas em pacientes que fazem a correção da estenose de narina, já melhora muito o padrão respiratório. Se ele tiver outras alterações, é claro que é importante resolver todas as outras. Ainda assim, fazendo a rinoplastia, com certeza vai dar um conforto respiratório para esse paciente. E é isso. Se você gostou desse vídeo, entendeu um pouco mais sobre a estenose de narina e acha que outras pessoas podem se beneficiar com ele, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!